Vamos falar de interfone pessoal, quem tem interfone em casa aí? Pois é, quem ainda não tem, está deixando de fazer um grande investimento, tá? Criminalidade aumentando cada dia que passa e os arrombamentos só aumentando e a gente não tem controle mais disso. Vamos falar hoje de interfone galera, tem uma dica muito interessante no interfone que às vezes você não coloca interfone porque a sua casa tem dois andares ou três andares e acho que vai gastar uma fortuna para colocar um interfone na sua casa. E eu vou dar uma dica a vocês que vocês vão ficar de boca aberta. Fica comigo no vídeo aí que vocês vão gostar da dica de hoje. Valeu pessoal, tamo junto! Pessoal, o que eu vou falar hoje é uma coisa muito bacana, muito legal, né? Geralmente, a primeira coisa que eu vou deixar bem claro nesse vídeo hoje é o seguinte, se você for instalar na sua casa um interfone, um porteiro eletrônico, né? Tem pessoas que falam que tem interfone, tem gente que fala porteiro eletrônico, mas na verdade é porteiro eletrônico que fala, beleza galera? Porteiro eletrônico. O porteiro eletrônico é aquela parte de fora, onde fica lá aquele interfonezinho que você interfona ali e parte de dentro, onde fica lá o monofone lá dentro, lá que você atende a pessoa que está lá fora apertando o botãozinho no interfone. E chama-se porteiro eletrônico, beleza pessoal? É uma coisa que eu indico para qualquer casa, qualquer família, a gente se apertar um pouquinho e instalar um porteiro eletrônico em casa, porque a criminalidade só aumenta, né? A gente vê os arrombamentos aí só aumentando e tal, e você ter um porteiro eletrônico dentro da sua casa é uma questão de segurança, porque você pode atender a pessoa lá dentro de casa, você não precisa ir na sua janela, na sua porta, né? Ou abrir a sua casa para poder atender a pessoa. A pessoa chamando no interfone, você vai, obviamente, vai ouvir a voz da pessoa e vai reconhecer a pessoa, não é isso? Dependendo do que for, quem for, do que for, você já vai ter uma certa... O seu sentimento de segurança, a sua sensação de segurança vai aumentar em relação a quem está na sua porta querendo falar com você, beleza pessoal? Então olha só, primeira coisa, uma primeira dica importante, é, não estale você, não estale você um porteiro eletrônico na sua casa, porque você vai mexer com parte elétrica da sua casa, vai mexer com fiação, o próprio porteiro você tem que saber ligar, porque você pode queimar, se ligar os fios errados, né? Positivo ou negativo, alguma coisa assim e tal, e você queimar o seu porteiro. E um porteiro eletrônico hoje, de um ponto, por exemplo, tem uma faixa aí de R$ 250 a R$ 300, dependendo da marca. Então eu te indico para contratar um profissional. Mas quem que eu contrato para instalar um porteiro eletrônico? Olha só, cada um na sua área, não é eletricista que mexe com isso, é um instalador de porteiro eletrônico mesmo, beleza? Galera que mexe com alarme, que mexe com câmara, sistema de segurança, e que mexe também com portão eletrônico, com fechadura elétrica, esses caras são especializados em instalação de porteiro eletrônico. O eletricista não é especializado em instalação de porteiro eletrônico. Existem alguns eletricistas que aprendem essa área de sistema de segurança, mas são poucos, porque na área de parte elétrica tem muita coisa que o cara pode explorar para poder ganhar dinheiro, entendeu? Então ele não se preocupa em aprender sobre sistema de segurança, né? Fechadura elétrica, porteiro eletrônico, cerca elétrica, alarme e outras coisas mais que envolvem sistema de segurança na sua casa. Então contrate um instalador mesmo de sistema de segurança, né? E é a primeira dica que eu falo para vocês. Segundo, é uma parada muito bacana que as pessoas não sabem, né? Essa é mais informação mesmo. Quando você compra um porteiro eletrônico, você deve saber assim, às vezes você não compra porque deve saber assim, poxa, mas a minha casa tem a laje ou tem dois andares, eu vou ter que comprar um porteiro de três pontos, ou de quatro pontos, ou de cinco pontos. Negativo. Existe o porteiro eletrônico, porque primeiro você tem que levar a energia lá no portão, para você poder instalar o seu porteiro eletrônico. Porque a maioria dos porteiros eletrônicos hoje, a alimentação é externa. É lá fora, lá onde fica o interfone, beleza? Se você não tiver como levar a energia lá no portão, você tem que comprar um porteiro eletrônico com alimentação interna, lá no monofone, beleza? O instalador sabe disso aí que eu estou falando. E eu e os meus vídeos também, todo mundo sabe que eles são vídeos normais, não são vídeos técnicos, nem com a profundidade mais apurada em relação à tecnologia. A gente fala o linguajar mais popular mesmo, beleza? Então existe porteiro hoje que você compra, que ele já tem três extensões. Isso aqui, por exemplo, eu não vou mostrar a marca do porteiro, beleza, pessoal? Isso aqui é um vídeo porteiro, desculpa, isso aqui é um porteiro eletrônico, que você compra ele de um ponto, ele é um ponto, beleza? Um ponto significa uma casa, ele tem uma casa, é uma casa que ele vai ser instalado. Só que você tem, ele tem duas extensões, você pode botar duas extensões. Então quer dizer, se você tem uma casa que tem um andar em cima e mais um terraço, e você quer duas extensões, você vai ter um ponto, que é o principal, e você pode botar duas extensões. Então praticamente esse porteiro aqui de um ponto, quando interfonar para esse ponto aqui principal, você vai ter mais dois pontos. Então é um porteiro de praticamente três pontos, porque ele tem um ponto principal e mais duas extensões, que você pode botar ou na garagem, ou pode botar na laje, entendeu? Então essa é a vantagem de você comprar um porteiro eletrônico mais moderno, entendeu? Você procura saber quando você for comprar, porque são raros os porteiros eletrônicos que tem essa extensão a mais, beleza pessoal? Então eu indico para vocês a comprar um porteiro eletrônico com extensão, beleza? Então essa é uma dica muito bacana, que muitas poucas pessoas sabem disso. As pessoas querem comprar um porteiro eletrônico, imagina que tem três andares na sua casa, dois andares e tem que comprar um porteiro de quatro pontos. Quer dizer, duas vezes, é o dobro do preço desse aqui. O porteiro desse aqui hoje está na faixa de R$270,00, R$300,00, dependendo da marca. E esse porteiro, se você ver aqui nas especificações dele, é um porteiro de 12 volts, né? Mas ele pode ser instalado até 150 metros da sua casa, entendeu? E ele tem a vantagem de você instalar ele. Ele pode ser instalado também conjugado com a fechadura elétrica, com o portão eletrônico, com a botoeira. A botoeira é o botão que fica por lá de dentro do seu portão, para você apertar e abrir o portão, a fechadura elétrica. Ele também pode ser conjugado com a botoeira, com a fechadura elétrica e com o portão eletrônico, beleza pessoal? E tem a vantagem de ter três extensões, beleza? Então é ele, é o principal. Ele é o ponto principal, né? Onde vai chamar. E você pode botar mais em três lugares. Esse aqui tem três extensões, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Então são três extensões. Na verdade, se você está comprando um porteiro de quarto ponto, um porteiro de um ponto, que na verdade serve para quatro pontos. Beleza, galera? Então essa aqui é a dica de hoje. Uma dica simples, bacana, mas que... Uma dica muito comum, mas que poucas pessoas sabem. Outra coisa, para poder a gente encerrar o vídeo com chave de ouro. O monofone por lá de dentro, você pode colocar esse monofone aqui, beleza? É um monofone que você vai abrir o portão e falar com quem está na portaria, tá? Mas você, se você tiver uma linha telefônica fixa na sua casa, você pode botar um monofone com teclas. Isso aqui, na verdade, é um telefone de gôndola que fala. Ele tem a função de abrir o portão, você fala com o porteiro lá embaixo, abre e fecha o portão, melhor, abre o portão, né? E você pode fazer ligações, ó, porque ele tem teclado. Você vai ligar aqui nele aqui, vai ligar o fio de telefone fixo que você tem na sua casa. Aí você automaticamente pode fazer ligações também externas. Então ele serve para monoponto, para abrir o seu portão, falar entre apartamentos, no caso, também, e falar com o porteiro lá embaixo, onde fica na portaria do seu prédio, da sua casa, do seu condomínio. E pode fazer ligação para fora. Então isso aqui é um telefone de gôndola, é um monofone que funciona como telefone de gôndola. Beleza, galera? Então essa é a dica de hoje, umas dicas comuns e simples, mas que poucas pessoas sabem. Então fica aqui o meu conselho para você, que por favor, invista em sistema de segurança na sua casa. Ter um porteiro eletrônico na sua casa é o mínimo que você pode ter para melhorar a segurança da sua família, daquilo que você mais ama, que é a sua família. Daquilo que você tem de mais valor, que são sua mãe, seu pai, seu filho, seu cachorro, seu papagaio, seu gato. Seus bens materiais também, entendeu? Então invista em segurança, você está investindo na sua própria segurança e na segurança da sua família, que é o mais importante para você. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, compartilha o vídeo, manda para alguém que você acha que poderia ser útil esse vídeo à pessoa. Eu volto a dizer que vocês fazem parte da minha história aqui, da história do canal. Estão me ajudando a crescer com o canal. Agradeço a Deus pela vida de todos vocês, de cada um de vocês. E peço, estejam sempre comigo aqui, porque eu vou estar sempre fazendo vídeos comuns, vídeos simples, mas com uma objetividade muito grande, que é ajudar as pessoas, agregar valor na sua vida, na vida das pessoas. Essa é a minha intenção. Muito obrigado até agora por ter me aguentado até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Valeu!